Você nunca mais vai querer comer outra granola que não essa granola low carb cetogênica que eu vou te ensinar a fazer no vídeo que você está vendo agora. O nome é Rony e sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho, do site do Sr. Tanquinho e autor do livro 150 Receitas Low Carb Cetogênicas de Sucesso. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a fazer essa granola low carb cetogênica que pode ser doce, pode ser salgada, super gostosa, super prática e rápida de ser feita. Então fica comigo até o final porque eu vou dando dicas adicionais ao longo da receita. E se você gosta de vídeo de receitas, quer saber mais sobre low carb cetogênica e jejum então já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e segue a gente, arroba Sr. Tanquinho, tudo por extenso lá no Instagram que a gente posta dicas sobre esses assuntos e receitas diariamente. Tendo dado esse recado, vamos para a receita. Vamos ver aí como é que faz a nossa granola, pode ser doce ou pode ser salgada. Totalmente comida de verdade. Vamos ver quais são os ingredientes. A gente vai precisar de oleaginosas mistas, tá? Quando eu falo em oleaginosas eu estou falando em castanhas, amêndoas, nozes, avelãs, enfim, as que você preferir, ok? No caso, eu tenho aqui castanha do Pará e nozes e tenho aqui embaixo amêndoas laminadas, tá bom? Então, o primeiro passo é a gente quebrar em pedaços menores as nossas castanhas e nozes. No caso, a amêndoa laminada já está quebrada em pedaços menores porque ela é laminada e aqui você pode usar um processador de alimentos, um liquidificador para quebrar ou você pode usar um saquinho assim, no caso eu estou usando o próprio saquinho que elas vieram e a gente pode dar umas pauladas nelas com um garfo, uma faca, para quebrar elas. Já vou mostrar como é que tem que ficar. Olha aqui o resultado final, tá? Fica bem mais picada, bem menor. Você já vai ver quando eu despejar aqui numa forma. Mas você não pode fazer tanto a ponto de virar uma farinha, senão vai descaracterizar a nossa granola. Aí a gente vai colocar os nossos ingredientes em uma assadeira, tá vendo? Uma assadeira antiaderente de preferência. Vou começar despejando as nozes e as castanhas aqui. Não precisava ser uma assadeira tão grande quanto a minha, tá? Mas vamos lá, vamos ver quais são os próximos ingredientes. No caso aqui, como eu já falei, eu tenho amêndoa laminada e tenho também coco em lascas, tá? No caso, o coco eu vou usar porque eu vou fazer a granola versão doce aqui. Se você fosse fazer a granola versão salgada, talvez o coco não seja a melhor opção, tá? Então eu não usaria. Beleza, colocamos. Agora eu vou adicionar aqui um pouquinho de chia, cerca de uma colher de sopa, duas colheres de sopa de semente de linhaça e uma colher de sopa de semente de abóbora. Porque são coisas que eu tinha aí e acho que vão bem na granola. Mas são itens opcionais, tá bom? Esses aqui. Mas você pode usar tanto na doce quanto na salgada. Aqui nós temos uma colher de sopa de farinha de amendoim, uma colher de sopa de farinha de linhaça e temos duas colheres de sopa de adoçante eritritol, tá? Sendo que uma colher de sopa é mais ou menos 10, 12 gramas de cada um desses ingredientes. Se você fosse fazer a granola salgada, em vez do eritritol, você utilizaria um pouco de sal, tá? Óbvio que não seriam duas colheres de sopa, mas você salpicaria sal no lugar do adoçante eritritol ou xilitol. Vamos por aqui. Então a gente vai misturar aqui os nossos ingredientes, né? Massa um pouquinho, o quanto der. E vamos adicionar duas colheres de sopa de óleo de coco, tá bom? E vamos misturar tudo. Se você fosse fazer a versão salgada, mais uma vez, você poderia utilizar azeite no lugar do óleo de coco, tá? E aí ainda poderia temperar aqui com orégano, por exemplo, pimenta do reino, ok? Então vamos misturar aqui mais ou menos, né? Vai ficar mais ou menos homogêneo. Vamos espalhar bem pela forma e levar ao forno pré-aquecido em temperatura alta por cerca de 10 minutos. E depois já venho mostrar como é que ficou. Como você viu, é super simples fazer essa receita, tá? Você pode fazer a versão doce, que foi a que eu fiz. Pode fazer a salgada, colocando os temperos que você desejar. Mesmo na doce ou na salgada, você pode colocar as oleaginosas que você mais gostar. Você pode colocar as sementes que você mais gostar. Você pode colocar até mesmo amendoim, por exemplo, porque todas essas coisas combinam muito bem entre si, quando bem temperadas, tá? Uma grande dica que eu dou pra você é a seguinte. Leve a sua granola ao forno em temperatura alta por cerca de 5 minutinhos. Retire ela, dê uma mexida em tudo pra misturar novamente e volte ao forno. As beiradas vão ter a tendência de queimar mais rápido. Por isso é importante você misturar no meio do processo e não deixar ela queimar, tá bom? Então preste muita atenção durante o processo. Falando em receitas, aqui no nosso livro 150 Receitas Low Carb de Sucesso, a gente tem 150 receitas incríveis, todas elas com foto, modo de preparo, quantidade de carboidratos e muito mais. São receitas pra todas as ocasiões, café da manhã, almoço, jantar, sobremesa, acompanhamentos, cremes, sopas e até mesmo drinks que se encaixam na low carb e na cetogênica pra te dar mais aderência à sua transição, ao seu novo estilo de vida, tá bom? Falando em quantidade de carboidratos, eu vou deixar a quantidade de carboidratos dessa granola aqui na descrição e na descrição também tem o link pra garantir o frete grátis no nosso livro físico. Outros dois avisos importantes são os seguintes. Em primeiro lugar, rende bastante quantidade, mas você não precisa se preocupar, tá? Porque você pode armazenar na geladeira, ela vai durar bastante tempo. E o segundo aviso é pra você tomar cuidado pra não exagerar, porque isso aqui fica muito, muito gostoso e fica muito fácil de exagerar. Geralmente, quando as coisas são docinhas e crocantes, a gente tende ao exagero, a gente come um monte sem nem perceber, só que não é essa a ideia, tá? Se você exagerar aqui, você pode acabar prejudicando o seu emagrecimento, caindo num platô de perda de peso e não vai ser legal. Se você quer saber mais sobre platô de perda de peso, vou deixar um link aqui na descrição pra uma impressão completa que a gente fez sobre esse assunto. Tendo dado esses secados, vamos experimentar. Já deixei uma porção aqui separada. Ficou simplesmente incrível, muito crocante, muito saborosa. E é incrível saber que essa daqui não contém nenhum tipo de grão, como as granolas convencionais, não leva açúcar. Ou seja, é muito mais gentil com o seu metabolismo, com a sua dieta, com a sua saúde e com o seu emagrecimento. E ela acompanha muito bem outras receitas, por exemplo, receitas cremosas, como o iogurte, que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Tem link na descrição. E aqui do lado tem um outro vídeo que você vai gostar muito de assistir. E ali no canto tem a foto mini do Gui pra você se inscrever no canal, se ainda não fez isso. A gente se fala num próximo vídeo. Um forte abraço! E aqui do lado tem um vídeo que você vai gostar muito de assistir.